E aí galera, temos aqui na Skydive Boituva, tem mais uma vítima que é jogador de avião a 200 km por hora. É o Alex Sandro, que deve estar por aqui. Vamos descobrir onde é que ele está. Alex! E aí malucão? Meu parceiro. Beleza? Beleza total. E aí, preparado para voar? É, preparado a gente não está, mas a expectativa é grande. Muito grande. E aí, veio com quem aí Alex? Veio com o parceiro aí. O parceiro também, vamos jogar do avião? É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá, o Vicente lá onde é de praia, a gente vai pular de avião aí. Vamos nessa aí, o Vicente. Está vim para trás, eu dou a ver a perna na bunda. A perna da perna no ombro, abre o braço. A perna da perna no ombro, eu vou abrir o braço. Na frente. So, 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 and I said, won't move it faster, move it faster, I just can't keep touching on the skin, I'm licking on my flesh, body's dripping. Oh, my God. So, 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 so funny. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal